Ih rapaz, já tem um Tiranossauro Rex por aqui, eu acho que ele está no meio dessa floresta, eu não tenho certeza Também tem que olhar para trás aqui para ver se está tudo seguro, tá, vamos indo Enfim, galera, estamos aqui no server All The World, olha só aqui, fui convidado por eles e eu agradeço demais a toda a staff aí Lembrando que eu vou deixar na descrição e também no tópico fixo para vocês entrarem aqui no servidor e conhecerem o trabalho deles Bom, vamos seguindo aqui então tentar sobreviver às diversas criaturas que irão surgir aqui enquanto estamos migrando para... Não sei exatamente qual é o nosso objetivo mesmo, acho que é só migrar Ali na frente tem dois cabarassauros que estão guiando como os líderes da manada e eu escutei Tiranossauro Rex novamente aqui para o lado Tem que ficar ligado, não vou gritar para não chamar atenção, eu tenho aqui ó, uma fêmeazinha Xantungossaura Está aqui junto comigo, a gente mais ou menos está em casal, né, porque tem dois paras ali, tem aqui dois estegos também, tem dois maias ali Tem uma galerinha de galimimos, que a propósito esse galimimos aqui está machucado Ué, o que que houve com ele? Ih, agora que eu escutei o Tiranossauro Rex aqui na frente Ai, 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 vamos comer aqui ó Eu não sei quando que a gente vai encontrar outra comida E aqui tem uma dupla de anquilosauros fêmeas Falou comigo Ih, o para ficou para trás ali, coitado, vem para Eu vou nada É, eu vou ficar mais ou menos aqui atrás, até porque eu sou grandão, então tipo, a gente não tem tanto perigo assim Ou tantos... Ih, Tiranossauro Rex gritou aqui do nosso lado Enfim, não tem tantas criaturas que podem dar de cara com a gente e sobreviver Então, né, a gente está mais ou menos de boa por enquanto Só vou ficar aqui do lado da nossa fêmeazinha Doze segundos depois... Ih, rapaz, o pessoal está gritando Será que aqui do lado... Olha ali ó, vou tirar o Tiranossauro Rex ali Está aqui do lado, na direita Ali ó, vocês viram? Ó, gritou de novo Ai, ai, ai Já fiquei me posicionando para esse lado Eu não sei se o Rex vai querer... Ó, está ali ó Apareceu Olha só, passou aqui atrás Deu a volta Eita Ih, rapaz, agora tem um alvoroço aqui Tiranossauro Rex conseguiu assustar a galera Ele está chegando aqui ó, está chegando aqui Toma, acertei a cabeçada nele Só dei uma Ih, rapaz Nossa, o Shade foi ali para cima, velho Eita Calma, vou defender Vamos lá, vamos lá Vou ajudar aqui ó Olha ele vindo Ah, eu achei que ele ia avançar na minha frente Ah não Toma, peguei Acertei Olha, olha Errou Ah, eu achei que ele ia vir de novo Tá, acertei pelo menos Ele está mordendo, não, ele vai eliminar Cai bicho Cai bicho Agora Toma Aê Já era Consegui salvar aqui É que eu estava com medo de acertar o meu companheiro Por isso que eu errei bastante ali ó Eu meio que hesitei um pouquinho Aham Vou dar amizade aqui Consegui defendê-la Aí ó Vamos lá, femezinha Estou contigo Relaxa Ih, ela está toda machucada Ele tentou focar aqui o Shantungossauro Né, viu que ele conseguiu Aliás, dar muitas mordidas Tanto que está aqui ó Caraca, muito machucada Mas não foi dessa vez pra ele A gente voltou ali, defendeu Erramos alguns Mas Foi mais porque eu estava com medo de acertar mesmo A nossa companheira Mas está tudo certo Vamos lá Vem, confinti Vambora Qualquer coisa eu fico de olho aqui ó Fica tranquila Vou ter uma carcaça agora pra trás Pros Carniceiros e carnívoros Que estiverem seguindo a gente pelo rio É, mas vamos indo Parece que a gente não é os únicos dinossauros Que ficaram para trás Tem aqui dois estegossauros também Tô ainda acompanhando aqui o nosso A nossa, na verdade Shantungossauro Que ainda está bastante machucada Ih, deixa eu ver O cara aqui tá ferido, velho Que isso Manda amizade aqui pra eles Calma aí, pessoal Cadê boa? Eu sei que vai dar tudo certo Relaxem que o carnívoro que estava atrás da gente Eu já eliminei Eu aqui e o outro Shant Obrigado, amigo Tô escutando outras coisas aqui Ih, rapaz Ele bívoro, na verdade, né? Mas eu acho que escutei um carnívoro Vem, Shant Vamos indo Não queremos nos afastar demais da manada Eu tô achando muito perigoso Já estou visualizando a manada ali na frente Olha só Tem alguns maiasauros também Que ficaram para trás Além daqueles estegos e a gente, né? Claro Aqui a nossa Xantugossauro afêm Ainda está com a perna quebrada É forte ela É forte É uma guerreira Tá sobrevivendo bem Eu não sei nem se ela tá sangrando Eu acho que não Eita, nossa Isso foi acro? Ah, mas acro não é um problema Nós que conseguimos derrotar um tiranossauro rex poderoso Um acro não é uma grande coisa, assim Mas, claro, né? Todo carnívoro é perigoso de certa forma Ali, ó A manada parece que tá descansando Perfeito, assim A gente vai poder chegar perto Eu acho que é bom a gente deitar aqui, ó Pelo menos um pouquinho É capaz daquele Vocês viram ali no meio do mato? Caraca, eu acho que eu vi Eu não tenho certeza Mas eu acho que eu vi algumas Ali, ó Ah, é os estegos Beleza Finalmente a Xantugossauro afêm Aqui já está 100% Perfeito E agora a gente tem um outro problema Além daquele acro, claro Tem giganotossauros aqui Eles estão, acho que, desse lado Eu não sei porque Eu escutei de relance, assim Muito rápido O grito Eu não percebi direito de onde veio Eu acho que veio por aqui pela direita Talvez O acro também tá mais ou menos por aqui pela direita Tá perto ali dos estegos Que a propósito Eu acho que eles pararam Devem estar sendo atacados lá atrás Coitados Eu não sei Mas vamos seguindo aqui Na fé Será que a gente vai conseguir chegar ao final? Eu acho que sim, galera Eu acho que sim Xantugossauro é um bicho parrudo Parece que temos uma visita agora De um Ceratossauro Que tá lá correndo Passou lá na frente Ele tá tentando pegar ali os Galimimos Eu acho Não tenho certeza A gente vai avançando aqui Calma, Xantunga Já tá ficando bem escuro Como vocês podem ver, né Até tô com a Night Vision ligada Ah, vá É mesmo, é? Passou ali o Cerato, véi Mordeu ali o Maia, coitado Já era Vamos correr aqui Ele passou aqui no meio Tá ali, ó Vamos ir pra esse lado Aí, beleza A gente tem que cuidar porque A gente pode ser passível a ser atacado por Dylophosaurus Mas quem chegou aqui foi o Cerato Mas Dylophosaurus Mas Dylophosaurus gosta da noite Aí, ó Vamos empurrar o Cerato, véi Isso aí Sai daqui, seu demônio Morre! Eu acho que ele mordeu ali o Maia Não tenho certeza Parecia Pelo menos E a gente tá chegando agora no central Uma área perigosíssima Cheia de predadores Aí sim a gente tem que ficar atento mesmo É verdade Essa não Acabou de chegar o Tiranossauro X por trás ali E tá atacando o Camarassauro Ô, louco Coitado Outro Camarinha aqui indo lá defender E ó aqui o bicho Toma Hahahaha Cadê uma cabeçada aqui no Cerato? Caraca, véi Ô, louco Conseguiu aqui derrotar o Tiranossauro Olha só Mas, ah Mandar amizade aqui, ó Toma essa, X Não adianta ficar dançando aí Fortnite, velho Já era Ô, o Giga aqui, véi Caraca Apareceu o Giga do nada Ô, o Giga, ô, o Giga, ô, o Giga Ah, eu não posso pisar por causa do Maia aqui embaixo de mim Nossa Toma Acertei Aí, já era Ó, toma, toma Vai cair Vai cair Toma, pisão Ih Não acertou Que isso? Sério? E ele acabou de eliminar ali Só dá pra ver a boca dele Acabou de eliminar aqui o Maia Aí o cara saiu do nada Saiu do mato Tentou ali pegar o Shunt de primeira Aí eu fui defender, claro Depois ele mordeu o Maia Vai tá comendo agora Vamos deixar ele Opa, parece que tem Dilophosphora aqui Acabou de passar um correndo Aqui tem outro, ó Toma Vou pegar Aí já era Acertei Não pegou? Pegou Já era Eliminei um Já eliminei um Um já era Passou correndo Tentou me morder Ó, tem outro aqui, ó Ai, caraca Ó o cara aqui atrás Toma Acertei Eliminei Eliminou Não consigo ver nada Ali, ó Toma Deu pisão Nossa, na frente, véi Aqui, ó Toma Aí Já era Acho que eu acertei a cabeçada nele Eliminei dois Dilophosaurus Cara, não vai ver nada Nesse mato O cara conseguiu eliminar os dois Dilophosaurus No meio do matagal Sinistro Cê é o bichão mesmo, hein, doido Mais tarde Tirando o soro rex aqui, véi De novo Não Isso aí, boa Ih, já eliminou um Caraca, véi Eliminou um Ah, vem aqui, rex Vem aqui Tem outro rex aqui, ó A gente tá cercado Nossa, vai pegar Toma Acertei Beleza Eu tenho que cuidar aqui, ó Ó, tá vindo Toma Pegou Não pegou Pegou Aí, já era Toma Isso aí, vai cair agora Derrubei Aí, menos um rex Dois, na verdade Só falta aquele lá, ó Vou ameaçar Aqui Vai atacar o quê, rex? Tá machucadão aí Agora chegou a cavalaria Ó, o estego vindo Pegou Toma Acertei só um Ele quer porque quer pegar o shunt aqui, véi Inacreditável Ô, para ali Toma Aí, já era Só quebrou a perna Deu bem Aê Muito bom, galera E conseguimos chegar aqui Finalmente Na verdade, não é exatamente aqui onde eu tô É ali na frente, ó Só tem que seguir reto Atravessar essa florestinha aí Mas, finalmente, a gente tá no Vale dos Paras Chegamos aqui sendo recepcionados por Tiranossauros Rex Ao qual a gente conseguiu derrotá-los E, bom, pessoal E vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esquece de entrar aqui no servidor Do World Eu vou deixar aí na descrição E no tópico fixo, beleza? Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui A nossa fêmea conseguiu sobreviver Embora vários Tiranossauros Rex Mas a gente tá de boa agora Conseguimos chegar ao final do evento Agora sim Valeu Tchau 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 Tchau